Tchut, 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 tchut. Tá combinado. Não, mas aí tem que fazer isso, tá? Oi, pessoal, olá, tudo bem. Sabe o que a gente tá fazendo agora? A gente tá brincando de imitar animais que a gente gosta, né? Então agora, agora é visto quilômetro, né, quilômetro? Sou eu, é? Vai, você, você vive, só vai. Então presta atenção, olha só. De novo, de novo, de novo O que é isso? Eu sei, eu sei É uma vaca Ah, gente, claro que não É um boi Ah, é? É um boi, não é uma vaca Agora minha vez, minha vez Eu vou lá, agora o meu bicho Ele tem uns espigadões assim Ele faz Miau Miau Eu sei Quem faz miau É o gatinho Agora é minha vez Eu vou fazer super bem Você vai perceber rapidinho Porque eu vou fazer muito bem Eu acho que eu sei É um cavalo Correndo Mais uma chance Mais uma, presta atenção Mais uma chance É fácil Sai direito então Eu sei, é um carro quebrado que escorregou na pista Ah, não... Carro do vento Ó, gente, claro que não É um carro não é bicho, é É uma galinha É uma galinha É isso Muito bom Obrigado, obrigado, obrigado 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 Eu gosto tanto desses bichos Que tal a gente dar um pulinho lá no quintal do Pedro Pra saber qual bicho que ele gosta também Muito interessante Bora lá Bom dia, Lola Bom dia É um cachorro, ele gosta de cachorro Eu também adoro cachorro Eu vou imitar um cachorro Eu vou imitar um cachorro pequenininho Cachorro pequeno faz assim Então eu vou imitar um cachorrão grandão e lambão Isso, vai Agora sou eu Só eu, olha só Caramboleta Que cachorro Gente, olha só Agora, bora assistir o desenho Timmy e seus amigos Tá combinado Tchau 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 Tchau